Música Olá, seja bem-vindo à última videoaula de nossa disciplina. Nesta aula, vamos falar sobre a gestão do conhecimento e modelos de análise estratégica. Temos como objetivos de aprendizagem definir capital intelectual e sua estruturação, conceituar Balanced Scorecard e sua relação com os sistemas de informação, definir o que são os modelos de alinhamento estratégico e sua relação com os negócios de TI. Então, entre as décadas de 1980 e 1990, as organizações passam por uma revolução nos seus processos de negócio, que foi impulsionada pelos recursos da tecnologia da informação. Essa transformação, entre outros diversos aspectos, reduziu o grau de incerteza da tomada de decisões, como também ampliou a integração nas relações entre os clientes e os fornecedores e na relação entre os cidadãos e o Estado, que, por fim, visava otimizar os processos organizacionais. Nesse período, também observamos o surgimento de uma nova perspectiva que estudava a capacidade de aprendizagem e de inovação da organização e o uso e compartilhamento do conhecimento. Esta área de estudos passou a ser denominada Gestão do Conhecimento, ou GC, que busca compreender e desenvolver técnicas, metodologias, que possam ampliar as experiências, as habilidades e as competências dos colaboradores. Segundo Nonaka e Takeuchi, uma estrutura conceitual básica contém duas dimensões, a ontológica e a epistemológica. De acordo com a dimensão ontológica, o conhecimento é somente criado por indivíduos, ou seja, nenhuma organização não pode criar conhecimento sem pessoas. Por isso, a criação do conhecimento organizacional pode ser entendida como um processo que amplia o conhecimento da organização. Esse processo ocorre dentro de uma comunidade de interação e expansão, que atravessa os níveis e fronteiras interorganizacionais. Já a dimensão epistemológica baseia-se na distinção estabelecida entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito é pessoal, informal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado. Por outro lado, o conhecimento explícito ou codificado refere-se ao conhecimento que é possível de ser transmitido em linguagem formal e sistemática. Os seres humanos adquirem conhecimento criando e organizando ativamente suas próprias experiências. Como estudamos anteriormente, as organizações precisam se adequar às novas demandas de mercado e utilizar as novas tecnologias da informação e comunicação para reduzir custos e otimizar suas operações. Os valores de mercado em uma empresa geralmente consideram apenas seus bens materiais. No entanto, cada vez mais as organizações estão priorizando o capital intelectual, ou CI, de seus colaboradores, ou seja, a valorização de sua experiência e seu conhecimento intelectual, que é a dominada capital intelectual. Percebemos, então, como uma grande parte do valor patrimonial da organização está concentrada no capital intelectual, mas quase nunca é devidamente registrado. O capital intelectual é um bem com valor imensurável. O capital intelectual tem um valor superior ao capital financeiro, mas normalmente não é registrado pela organização. Um dos grandes desafios é sua quantificação, pois não é possível a organização quantificar o valor das competências de seus funcionários. A imagem a seguir apresenta os tipos de capitais de uma organização e demonstra como o capital intelectual é estruturado. Como percebemos, o valor de mercado de uma instituição pode ser dividido em capital financeiro, que é aquele que pode ser avaliado e podemos atribuir um valor monetário, e o capital intelectual, que vamos abordar individualmente a partir daqui. Fica evidente que o conhecimento existe em uma organização, deve ser utilizado a favor dela, para que essa se destaque dentre seus concorrentes, ou seja, trate-se de uma soma de todos os fatores de uma organização aos quais permitem que tal distinção ocorra. A matéria-prima intelectual deve ser capturada e tratada a fim de produzir ativos de maior valor para a organização. Percebemos como na era do conhecimento, os ativos intangíveis proporcionam para aqueles que sabem utilizar um grande diferencial. A busca por esse tipo de capital de valor imensurável é vista ainda como um trabalho difícil e de grande resistência, pois não é possível a organização quantificar o valor das competências de seus funcionários, muito menos informar a valorização ou a desvalorização das habilidades intelectuais que futuramente poderão ser desenvolvidas, nem quanto os colaboradores poderão absorver de conhecimento, treinamentos ou estudos por ela oferecido. Logo, somente será possível à organização medir os custos vinculados e os bens físicos a ela disponíveis. O capital humano é o conhecimento inerente às pessoas, como a experiência, aprendizado e inteligência. Por outro lado, o capital intelectual pode ser definido como a soma do capital humano e o capital estrutural, que veremos a seguir. O capital estrutural pode ser definido como o conhecimento formalizado da organização. Pode ser incluído nesse tipo de capital os bancos de dados e manuais de procedimento, entre outros. É toda a estrutura que dá apoio à organização, para que ela possa conter e reter o conhecimento produzido. Podemos citar, como exemplo, um colaborador que sai de uma empresa. Todo esse conhecimento, discussões e resultados precisam ser registrados e documentados, a fim de que, em um futuro, quando necessário, possam ser recuperados. Isso ocorre da mesma forma quando as empresas recebem um novo colaborador e esse traz contigo novas experiências que podem contribuir para a vivência organizacional. O capital do cliente ou capital do cidadão pode ser definido como a forma como a empresa constrói o relacionamento entre os clientes. Com um bom relacionamento, a empresa tem a possibilidade, a fidelização e, ao mesmo tempo, aprendizado, que é realizado pela troca da experiência entre as organizações e o cliente. Com relação ao setor público, o relacionamento entre a organização e o contribuinte não tem os mesmos objetivos, mas também visa ao seu bom atendimento e satisfação. O capital organizacional pode ser dividido em capital de inovação e capital de processo e a competência estruturada e codificada da organização e os sistemas que podem alavancar as competências. O capital de inovação é a capacidade de inovar e aplicar na empresa todos esses conhecimentos em produtos ou serviços. O capital de processo visa aperfeiçoar a prestação de serviços da empresa por meio de técnicas e programas específicos, objetivando a melhoria dos serviços e produtos. Mas como utilizar outros indicadores além dos financeiros para medir a empresa? Então, para isso, contamos com o Balanced Scorecard, ou SBC, que traz a possibilidade de agregar outros indicadores além dos financeiros. E a partir disso, foram criadas quatro perspectivas. A financeira, a do cliente, de processos internos e de crescimento aprendizado. O que o BSC propõe é uma forma sistemática de medir a eficácia das estratégias organizacionais. Uma vez implementadas, deverão conduzir a organização rumo à sua visão. Para uma empresa poder atingir os objetivos de venda de seus produtos ou serviços, ela precisa atrair seus clientes e fidelizar seus clientes para que esses se interessem pelo produto a ser produzido. Nesse sentido, entram os processos internos, mas para que os produtos ou serviços sejam desenvolvidos de forma adequada, é preciso que exista um investimento nos colaboradores que trabalham nesta empresa. E no setor público? Então, o BSC teve sua origem no setor privado. Com isso, não podemos aplicar senhas devidas adaptações ao setor público. O BSC é um modelo interessante e capaz de trazer inovações aos serviços públicos. Os clientes seriam cidadãos e sua satisfação com o serviço público. O financeiro, analogicamente, a administração adequada dos recursos públicos, a fim de otimizar os serviços aos contribuintes. Os processos seriam os meios eficientes para otimizar os serviços aos cidadãos. A aprendizagem seria os colaboradores do setor público e o bom atendimento ao público. Alinhamento entre estratégia de negócio e estratégia de TI e o gestor de TI. Com a evolução das tecnologias, o setor de TI passa a ter uma função essencial dentro das empresas, com a capacidade de melhorar os processos e garantir melhores vantagens competitivas para esta empresa no mercado. Cada empresa tem suas estratégias de desenvolvimento. O TI deve estar alinhado à estratégia das empresas, acompanhando os objetivos e estratégias de mercado. E no setor público, se observarmos as organizações de função fazendárias, principalmente nas esferas federais e estaduais, perceberemos uma forte dependência da estrutura do TI. Por outro lado, em órgãos de atividades mais endógenas, internos ao próprio Estado, como é o caso das secretarias da administração, a ênfase está em organizar a TI e esses órgãos assumirem a postura de consumidores de tecnologia. É muito importante que o gestor público saiba avaliar de forma ampla as características estratégicas do negócio ou do serviço do órgão que está sendo gerido para propor o modelo de alinhamento com o TI adequado. As organizações que funcionam com tecnologia de ponta, como da área de telecomunicações ou softwares, em determinados momentos partiram de estratégias tecnológicas. Por outro lado, as indústrias de setores convencionais, em fase de estabilidade, como as que operam no setor da agroindústria, partiram, em muitos casos, de estratégias de negócio. Esse cruzamento entre domínios, por sua vez, pode ser entendido como configurações de alinhamento entre a área do negócio e a área do TI. Esta questão foi abordada anteriormente quando estudamos os conceitos de governo eletrônico e governança digital. O Estado, nos últimos anos, tem percebido a importância desta integração de serviços aos contribuintes. Com isso, cabe a cada gestor público procurar melhores modelos estratégicos para alinhar o órgão ao TI. Então, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que tenham aproveitado. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu tutor ou diretamente comigo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho